Salve galera, Lorde Brian de volta com histórias do Ark Survival Evolved, um modo que usa o jogo para criar e contar histórias únicas. Dessa vez vamos contar a história de Gustave, um crocodilo do nilo gigante devorador de homens. Estou aqui no controle do Gustave para executar essa história que vocês vão conhecer agora. Gustave é um crocodilo do nilo que cresceu bem mais do que o normal, muito maior do que os outros da sua mesma espécie, dizem que Gustave ultrapassa facilmente os 12 metros de comprimento, mas ele nunca foi capturado e nunca foi medido. Essas medidas são apenas especulações das populações que viveram por aqui e conviveram com Gustave. A civilização que morava às margens desse rio pescou demais e fez com que o número de peixes do rio caísse drasticamente. Gustave é um crocodilo gigante que precisa de muito alimento e foi se tornando cada vez mais difícil encontrar peixe. A fome tomou conta do crocodilo e Gustave foi obrigado a tentar novas fontes de alivio. Fontes que viviam em terra firme, como os seres humanos que habitavam essas margens e suas criaturas, o seu gado, sua cabra, suas galinhas, cachorros e muitos outros mamíferos que Gustave encontrava andando às margens do rio. Mas as pessoas também eram muito apreciadas por Gustave, criaturas com um porte razoável e fáceis de capturar, e elas existiam aos montes. Gustave passou a se habituar a sair para caçar, bastava ele chegar perto do grande mercado e encontrar alguém e matar. E por muitos anos Gustave fez isso, até que um belo dia as pessoas sumiram, fugindo do terror que o crocodilo gigante estava causando, abandonaram as terras e as plantações de arroz e o grande mercado virou apenas uma ruína vazia, sem mais nenhum habitante. Mas Gustave permaneceu reinando no rio, sentindo fome e se alimentando dos poucos peixes que aparecem por aqui, Gustave é um crocodilo gigante, faminto e desesperado por comigo. O rio possui poucos peixes, apesar de ser um rio enorme, as pessoas caçaram e pescaram por muito tempo aqui. A população de peixes que vivem no rio não é suficiente para alimentar Gustave, e ele fica desesperado tentando caçar as poucas criaturas que ele encontra. Sapos gigantes não dão para comer, possuem um gosto horrível e são venenosos. E Gustave segue aflito, sendo corroído pela fome, o seu enorme corpo pede alimento, alimento que ele não acha em lugar algum. As defesas de madeira, essa cerca cheia de espetos, foi construída para tentar proteger a população dos ataques de Gustave. Mas de repente, Gustave repara que há movimento dentro do antigo mercado. As pessoas voltaram, até mesmo uma fogueira está acesa. O crocodilo então sai da água para pegar sol, aquecer o seu sangue para ter energia suficiente para caçar hoje a noite. Hoje a noite será a noite de caçada como antigamente. Os crocodilos são répteis de sangue frio. Eles não conseguem regular a temperatura do corpo e precisam da temperatura do ambiente para fazer isso. Para conseguir fazer as suas atividades diárias, Gustave precisa pegar sol. E ele já está tomando sol algumas horas. A noite está se aproximando e o crocodilo gigante está pronto para atacar. Repleto de energia e força. É chegada a hora. Gustave volta para a água para planejar o seu ataque mortífero. Um crocodilo gigante que consegue praticamente sumir em meio a vegetação aquática. E de noite ele vê uma luz flutuando pelo enorme rio. Uma luz que ele já conhece bem. Seres humanos carregam sua própria luz. E isso atrai a atenção de Gustave. O crocodilo cuidadosamente se aproxima da embarcação. Ele sabe que os seres humanos são perigosos. Eles possuem equipamentos e armamentos letais. E já foi baleado, flechado e perfurado várias vezes atacando essas criaturas. Gustave se aproxima ainda mais do barco. E ele avista duas pessoas. Carregando a sua luz própria. Lanternas que procuram pela criatura no fundo do rio. Gustave sabe que deve se manter longe da luz. Pois ele antigamente já foi baleado após ser iluminado. Algumas vezes. Ele sabe que a luz é perigosa. E ele deve se afastar dela. Então Gustave começa a rondar o barco. Parece que um dos seres humanos mergulhou. Gustave vê a luz no fundo do rio. Mas ele ainda está desconfiado e relutante. Gustave. Apesar de estar faminto. Ele ainda não ataca. Primeiro estuda as criaturas que ele está tentando atacar. A luz o intimida. Mas ao mesmo tempo chama sua atenção. E Gustave começa a passar perto. Assustando o mergulhador. O mergulhador está querendo voltar correndo para o barco. E o barco começa a andar. Gustave ainda está seguindo o barco de pé. Tentando não ser visto. Ele começa a saborear a possibilidade de matar um deles. Uma caçada que ele não faz há muito tempo. E isso começa a deixar Gustave mais agitado. O crocodilo começa a fazer investimentos. E um crocodilo de 12 metros é capaz de virar esse barco. Mas Gustave é cauteloso. Uma piranha o ataca. Ela também está faminta. Gustave tenta abocanhar a pessoa que estava bem na beira do barco. Mas erra. E o barco se aproxima da cidade. Gustave se prepara para um ataque na próxima noite que vai vir. Enquanto isso ele comerá peixes. Os poucos que restaram por aqui. Como a piranha. Isso vai sustentar Gustave por mais um tempo. Mas Gustave não é o único crocodilo desse rio. Existem outros crocodilos vivendo aqui. Mas sem dúvida alguma Gustave é o maior de todos. Mesmo os maiores não chegam nem perto do tamanho de Gustave. Ele é simplesmente gigantesco. Deixando os outros que já são grandes, pequenos perto dele. Nessa parte do rio existe uma concentração de crocodilos vivendo por entre essas plantas aquáticas. É mais fácil para eles viver só dos peixes. Pois eles não possuem o tamanho que Gustave tem. Gustave precisa de mais alimento do que o normal. Muito mais. Ele se aproxima do grande mercado. Quem sabe algum desses seres humanos chega perto das margens do rio e facilita o seu trabalho. Mas ele não acha nada. Ao anoitecer a fome é tanta que Gustave sai do rio atrás de alimento. Como ele já fez muitas vezes antigamente. Ele começa a passar pela plantação de arroz. Caminhando e buscando algo para atacar e matar. Os seus passos em terra firme fazem barulho. E em terra firme ele não é tão rápido. Na verdade aqui Gustave é vulnerável. Mas ele está com muita fome e precisa arriscar. Não existe ninguém no rio agora. Então ele tem que vir buscar em terra firme. Ele contorna o grande mercado. E não acha ninguém. Mas na frente ele vê a luz das fogueiras e das tochas. E verá algo que ele via muito antigamente. Animais domésticos que pertencem aos humanos. Criaturas grandes, saborosas e fáceis de abater. E ele nem pensa duas vezes. Gustave avança e ataca os cavalos. Gustave engole tudo de uma vez. Mas o barulho atrai a atenção dos seres humanos. Que avistam Gustave e começam a disparar os perigosíssimos tiros. Capazes de matar até mesmo um crocodilo de mais de 12 metros. Sentindo muita dor. Gustave corre para a segurança do grande rio. E afunda esperando se recuperar desses ferimentos. A dor dos tiros o deixa furioso e Gustave fica violento. Ele vê a lanterna e parte para cima. Atacando diretamente o caçador. Ele contorna na água rasa. E investe novamente abatendo um dos homens que o atirou. Mais uma vez Gustave volta a matar um ser humano. E este corpo se juntará a muitos outros que Gustave já deixou para trás. Ele se alimenta da carne da criatura. Agora o ser humano está em seu estômago. Mas ele vê mais uma lanterna se deslocando pelo grande mercado. E vai em direção a ela. Iniciando mais um ataque. Um ataque em terra firme. Um ataque bem mais perigoso. O ser humano começa a fugir. Gustave vai atrás. Ele passa pelos muros. E começa a quebrar tudo em seu caminho. Apagando as tochas, as fogueiras e ataca o ser humano. O ser humano corre para dentro do grande mercado. As paredes são grossas demais. Gustave não consegue entrar e começa a ser alvejado por tiros. Os tiros vão ferindo Gustave. Ele tenta atacar mas não consegue. E começa a ficar ferido demais. A dor o irrita. Ele precisa agora fugir. Ele dá ré com seu enorme corpo. Ele recebe muitos tiros. E agora Gustave está tentando fugir. Ele se afasta. E o caçador vem atrás atirando. A raiva faz com que Gustave se vire novamente contra o caçador. E invista contra ele. O caçador foge com medo. Para dentro do grande mercado. Gustave aproveita a chance. E foge para a água. Levando mais alguns tiros no caminho. O crocodilo gigante sobrevive. Ele possui uma coraça espessa. E um tamanho monstruoso. Ele é capaz de aguentar muitos tiros. Ele ainda ataca mais uma vez o caçador. Dessa vez o fere. Ferido o caçador ainda tenta acertar Gustave. Mas agora ele é forçado a fugir para dentro do mercado. E ir embora da região. Ele ficou sozinho. Ferido. E morrerá se ficar aqui. Gustave agora tem o rio de novo para si. Mas mais uma vez ele fica sem a presença dos seres humanos. E voltará a ficar faminto em breve. Mas a verdade é que Gustave não pode ser domado. Ele é indomável. Muitos já tentaram e agora estão mortos.